Segura, João! Eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ah, não tô valendo nada, bicho A minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz sentido que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Bicho, como a minha carninha tá fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz sentido que eu tô imaginando Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada, bicho A minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carninha tá fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carninha tá fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carninha tá fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Uou, 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 uou